Tá bom? É muito legal isso aqui, cara. Isso aqui dá pra fazer muita coisa e é um baita de um exercício, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Renato Leite e hoje a gente vai aprender a mapear todos os arpejos ao longo do braço com os protoshapes, que é um sistema que eu inventei pra facilitar na visualização deles. A gente vai simplificar a visualização pra que a gente consiga repetir e replicar ele entre as oitavas. Porque geralmente os shapes que a gente aprende são muito irregulares, né? E eles não se repetem. Dessa forma, fica muito mais fácil entender e visualizar a aplicação deles ao longo do braço do baixo inteiro. Tá legal? Meu nome é Renato Leite, sou professor de contrabaixo, músico formado. Você está no canal certo pra aprender baixo desde o começo. Essa é uma série que não é mais pra iniciantes, né? Ela já é intermediária, com certeza. Essa é uma aula bem importante pra virar um pilar sólido na sua formação. Então tudo que eu peço em troca é que você compartilhe. Vamos fazer essa série bombar bastante. Quanto mais views tiver, mais ela será longa e duradoura. Quem tiver interesse em aulas de baixo, eu estou deixando meus contatos aqui embaixo. Então tem aulas individuais, tem cursos, tem várias opções. Então entra em contato comigo pra gente conversar e eu vou ver a melhor opção pra você, tá bom? Vamos lá então. O que são os protoshapes, né? É um jeito de simplificar os shapes. A gente vai ver uma coisa anterior aos shapes, né? Por isso que eu dei esse nome. É uma técnica que eu descobri. E que pena que eu não sabia disso antes, sabe? Eu queria poder voltar no tempo pra me ensinar isso aqui lá no passado, porque ia ajudar muito. Então eu estou passando aqui pra vocês um negócio que é muito interessante. O que acontece? Geralmente a gente visualiza o arpejo pela fundamental, né? E aí ele gera uma coisa diferente pra cada corda. Se você tiver um baixo de 40 cordas, vai virar uma coisa diferente em cada lugar. Não vai repetir nunca, tá ligado? Então o jeito que eu vou achar aqui é um jeito que a gente pula pra oitava e aí repete igual. Isso facilita muito na visualização. O que eu vou fazer? Eu vou sistematizar todos os arpejos e todas as opções em A e B apenas. Então vai ter sempre uma coluna A e uma B. E aí seu baixo vai ficar assim, ó. A, B, A, B, O, B, A, B, A. Entendeu o que acontece? Vai ficar sempre assim. A, B, A, B, O, ao contrário. B, A, B, A. Só tem essas duas opções pra cada arpejo. Então vai ficar muito fácil de visualizar. O que eu faço? Eu visualizo pela sétima e pela terça. O que acontece? Vamos ver o arpejo de Dó maior, 7 mais, então. Dó, Mi, Sol e Si, né? Esse é o arpejo. Mas eu não vou ver ele dessa forma. Eu vou ver ele assim, ó. Sétima, fundamental. É isso. Eu oitavei a sétima pra baixo, ó. Que é o Si, né? Então o que eu fiz? Eu toquei sétima, fundamental, terça e quinta. E agora, ó. Sétima e fundamental. Repetiu já. Si, Dó. Eu tô fazendo Si e Dó com uma oitava acima. Então é uma repetição. Isso que é legal. Isso que vai facilitar. Se eu fizer ele aqui, ó. Si, Dó, Mi, Sol. Foi o mesmo desenho, né? Que é o desenho da tríade com uma nota abaixo, né? Basicamente isso. Em vez de tocar a sétima aqui em relação à tônica, eu vou pensar na sétima aqui em relação à tônica. Daí chegou na quinta. O que eu vou fazer? Eu tô com o dedo 1 aqui na sétima. Eu vou vir de novo com o dedo 1. Você tem que sempre repetir os dedos pra isso fazer sentido. Se você usar dedos diferentes, perde a lógica. E aí não vai funcionar esse treino. Então, pensa sempre assim. Quando você for chegar na oitava daquela nota, tem que estar com o mesmo dedo que estava tocando na outra oitava. Isso vale tanto pra movimentos ascendentes, quanto pra movimentos descendentes. Então, lembra sempre dessa regra. O dedo tem que repetir, tá bom? Tem que ser sempre o mesmo dedo pra mesma nota. Então, vamos fazer de novo? Sétima. Fundamental. Esse é o nosso A. Terça. E quinta. Esse é o nosso B. Qual é a relação entre eles? É uma relação de quarta, né? O seu dedo 1, ele começou aqui. A outra ele vai começar na casa de baixo. É exatamente igual. E aí acabou. Agora ele vai precisar vir com o dedo 1 aqui. Esse é o jeito certo de tocar. Então, ficou Mi, Sol. Esse é o B. Terça. Quinta. O Mi é a terça. Como que a gente vai saber isso? Dó. Mi. Mi é a terça, certo? Ou seja, Mizão também é a terça. Mizão é a terça do Dó. Vamos fazer uma camisa disso um dia ainda, hein? Mizão. Quinta. Que é o Sol. Então, ó. Tem que tocar com esse dedo obrigatoriamente. Mizão solto. Sol com esse dedo. Si com esse dedo. Dó com esse. Agora vai repetir, ó. O Mi que estava solto antes, agora vai ser com o dedo 1. Agora o Sol com esse. Isso. A gente vai fazer uma terça com esse dedo, ó. Terça maior entre a quinta e a sétima com dedo 4 e dedo 1. Certo? Agora vamos fazer ele num outro lugar. Como assim? Reparou que é Si Dó? Sim. Qualquer lugar que tiver Si Dó, você pode fazer isso. Qualquer lugar que tiver Mi, você pode fazer isso. Viu que legal? É uma coisa que você não precisa ficar pensando o tempo todo, porque é sempre igual. Porém, estamos mapeando o breço inteiro. Isso vai dar uma racionalidade também. Vamos ver as notas que a gente está tocando, né? Eu sempre gosto de pensar assim. O que você tem que pensar enquanto você toca? Na casa que você está apertando? Não. Tem que pensar na nota que você está tocando. E qual a relação que ela exerce com o acorde daquele momento. Então, se estamos num acorde de Dó, essa nota aqui é o quê? É um Mi, que é a terça. Essa nota aqui é um Sol, que é a quinta. Essa nota aqui é um Si, que é a sétima. Opa, com esse dedo. E a oitava. Então, vamos fazer aqui. Dedo 1, dedo 2. Dedo 1, dedo 4. Aí vem aqui. Dedo 1, dedo 2. Dedo 1, dedo 4. Eu toquei Si, Dó, Mi, Sol. Repete. Si, Dó, Mi, Sol. Tenta ver. Isso aqui é um Ctrl-C, Ctrl-V que eu dei. Certo? Aqui é a mesma coisa. Aqui é mais difícil de ver porque tem a corda solta. Mas veja. Viu? Eu só estou usando três dedos, basicamente. O A é um, dois, que é um semitom. É a sétima e é fundamental. E o B é uma terça menor, que começa na terça maior e vem até a quinta. E eu estou usando o dedo 1 e 4. Esse é o mapeamento do Dó 7+. Agora eu posso pegar no Mi, né? Eu posso fazer um B aqui, ó. Mesma regra, mesma lógica. Então como é que ficou? Se eu começo na terça, que é o Misão, vai ficar B, A, B, A. Então, B, A, B, A. Se eu começo na fundamental, vai ser A, B, A, B. Na verdade é na sétima fundamental, né? Aí de novo, agora repete o do Misão. Vai ser B, A, B, A. E se eu quiser, tem um aqui, que é o A, B. Só que daí vai faltar a casa para manter o desenho. Vai ter que achar um outro desenho aqui. Que é esse aqui. Vale a pena tentar achar se você tiver tempo aí. Mas não é o objetivo dessa aula, por enquanto. O objetivo é manter sempre os desenhos e manter os dedos nos lugares. Bom, vamos para o próximo. Se esse aí ficou bom, vamos seguir. Pensa assim, quanto mais você fizer... No começo é difícil mesmo, você vai fritar a cabeça. Mas quanto mais você fizer, mais fácil vai ficando. Então vamos fazer com os outros acordes do campo harmônico. Vamos fazer com o Ré. Esse é o 2 do campo harmônico. Então o que a gente vai fazer? Sétima, fundamental. Terça menor, quinta. Esse é o protoshape dele. Esse é o DNA dele. Agora tudo que a gente vai ter são réplicas para cima e para baixo. Se eu baixo, pode ter 45 cordas. Vai ser igualzinho, cara. Você vai ficar fazendo isso até amanhã. É muito legal para fazer no baixo de 6. Você consegue fazer isso 4 vezes, né? Então é muito legal. Um, dois. Esse é o A, esse é o B. Como é que ficou o A? Tom, que é a sétima e fundamental. Como é que ficou o B? Terça e quinta. É a terça menor e a quinta. A distância entre elas é uma terça maior. Na mesma corda. Aí agora vem para cá de novo. Que é o quê? Sétima fundamental, né? Eu gosto muito de fazer isso aqui. Toca os pares. Então, por exemplo, faz A e o A com a oitava acima. Faz o B. E agora faz o B com a oitava abaixo. Eu fiz os pares. Então, A, A, B, B. Mapeia essa região. Vamos fazer ele na sequência? A, que é fundamental. Sétima. Quinta. Terça. Fundamental. Sétima. Quinta. Terça. Esse é o mais grave que dá para fazer em Ré menor no baixo de quatro cordas. Se você tiver a quinta corda, ainda dá para fazer um Ré Dó aqui. Beleza? Então, esse é o arpejo de Ré menor. Dá para fazer aqui com a sétima. Sétima fundamental. Terça, quinta. Sétima fundamental. Terça, quinta. Terça, quinta. Sétima fundamental. Terça, quinta. Sétima fundamental. E aí eu mapeia o braço inteiro. Olha que legal. Eu sei fazer Ré menor no braço inteiro. Reparou que esse é um ótimo exercício de técnica? Então, tenta tocar rápido. Isso vai ajudar bastante as duas mãos a tocarem juntas, a pular. Arpejo é sempre difícil de tocar rápido, né? E ele é sempre interessante para você fazer solos, conduções e bases. Você vai ver que arpejo é a coisa mais importante que um baixista precisa saber. Então, essa aula aqui, se ela for bem feita, vai te dar uma coluna muito sólida na sua formação. Vamos para o próximo acorde, que é o Mi. O Mi, eu vou encontrar um B aqui, ó. Sol, Si. Que é o quê? Terça, quinta. A, que é fundamental. E sétimo. A propriedade dele é igualzinho do Ré, né? Ele tem terça menor, quinta justa e sétima menor. Então, ó, Mi, sétima menor, quinta justa, terça menor, B, A, A, B, 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 A, B, A, B. Que teve que mudar o desenho. Vamos fazer devagar. Sol é a terça. Si é a quinta. Ré é a sétima. Mi é fundamental. Pega o Sol de novo. E a quinta. Vamos fazer os pares, ó. E os pares de sétima tona. Beleza? Fiz rápido aqui, só para mostrar como essas coisas podem ser ótimos exercícios de técnica. Eu sempre gosto de tentar tocar lento para aprender, tal, tal, tal. E depois tentar tocar rápido, né? O próximo é o Fá. Então, você pode pegar o Fá aqui? Pode, vai ter bastante corda solta. É difícil até de ver. Vamos fazer ele, mas vamos fazer aqui primeiro para ficar mais fácil de ver. Então, ó, esse é o Fá que a gente vai pegar como referência. Só para a gente aprender o Proto Shape e a gente aplicar a lógica dessa aula. Então, ó, onde que está a sétima dele? Ele é 7 mais, né? Quer dizer o quê? Fá, Lá, Dó, Mi. Certo? Esse Mi aqui, ó, é a sétima dele. Oitava abaixo. Então, ficou Mi, Fá. Esse é o nosso A. Aí, a terça e a quinta. Terça maior e quinta justa. Esse é o nosso B. Agora vai repetir, ó. A, que é sétima e fundamental. Com o dedo, um, dois. Então, ficou um, dois, um, quatro. Igualzinho era o Dó, né? O quarto grau do campo harmônico tem a característica de ser exatamente igual o primeiro, né? Então, ele tem o mesmo arpejo, né? Eu fiz isso na aula, quando a gente aprendeu o campo harmônico. Lembra disso, então? Um e quatro são sete mais, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A, B, A, A, B, A, B. Tá bom? Então, ficou B, A, B, A. É muito legal também fazer esses padrões, né? O que eu fiz? Viu que é importante manter os dedos nos lugares? Então, ó. Tem que começar com o dedo um aqui. Ah, e se eu quiser começar assim, Renato? Vai perder a lógica, entendeu? Ó, tem que fazer isso. Tá bom? Sétima, fundamental, terça, quinta. Sétima, fundamental, terça, quinta. Posição dois. Terça, quinta. Sétima, fundamental, terça, quinta. Sétima, fundamental. A outra posição. Sétima, fundamental, terça, quinta. Sétima, fundamental, terça, quinta. Outra posição. Terça, quinta. Sétima, fundamental, terça, quinta. Tá bom? Vamos pro próximo, que é o Sol 7. Sol 7 a gente geralmente fazia aqui, né? Quando a gente fazia o campo harmônico. Vamos achar ele aqui, então, primeiro. Ó, Sol, Terça, Quinta. Onde que tá a sétima? Aqui, né, ó, um tom abaixo. Então ficou Fá, Sol, Si, Dó. Fá, Sol é A, Si, Dó é B. Quer dizer o que, então? Fá, Sol é A, Si, Dó é B. Fá, Sol é A, Si, Dó é B. Tá vendo? Eu não tô olhando. Mas, você já acha, ó. A sua mão acha as coisas, ó. Porque eu sei as medidas, ó. Eu sei que aqui é um tom. Eu sei que aqui vai tá a terça. Aí eu sei que eu tenho que fazer isso. Aí eu sei que aqui vai tá a sétima. Aí eu sei que aqui vai tá... Tá vendo? Esse é o Sol 7 a piada aqui. Fá, Sol é A, B. A, B. Sétima tônica, Terça, Quinta. Sétima tônica, Terça, Quinta. Agora aqui no... Na terça. Aqui eu consigo um B. Então, ó. Terça, Quinta. Sétima tônica. Terça, Quinta. Sétima tônica. Onde que você vai conseguir achar eles? É aquilo que eu falei no começo da aula. Nas sétimas, né? Então, eu tô no acorde de Sol. Onde que eu vou procurar? A sétima dele, ó. Onde que tem aqui, ó? Onde que tem aqui, ó? Tá bom? Onde que tem aqui, ó? Certo? Então, qualquer sétima, você acha o A. E, quando você acha o A, você tem a oitava dele já, né? Certo? E daí tem os Bs. O B é Si Ré. Então, se você tem um Si Ré aqui, ó. Você tem um B aqui. A, B, A. A, B, A, B. Mapeamos o Sol pelo braço inteiro. Então, ó. Tá bom? Vamos pro Lá menor. O Lá está aqui. Onde está a sétima dele? Menor. Aqui. Então, Tom. Esse é o A. Vamos duplicar o A? Já duplicamos. Agora, vamos pro B. Dó e Mi. Que é a terça e a quinta. Esse é o B. Então, ó. Esse é o arpejo de Lá menor, sete. Tá bom? É muito legal isso aqui, cara. Isso aqui dá pra fazer muita coisa. É um baita de um exercício, né? Então, faz esse exercício, ó. Sobe o Lá aqui. Sétima, fundamental. Terça, quinta. Sétima, fundamental. Terça, quinta. Aí vem pra cá. Oitava, que é a fundamental. Sétima, terça. Então, o que que eu fiz? Um exercício de técnica. Muito legal, muito bom pra você fazer. Tenta tocar rápido aquela coisa que eu falei. Esse foi o Lá. Agora, vamos pro Si. O Si tá aqui. Quais são as características do Si? Ele tem terça menor. Ele tem quinta diminuta. Tá bom. E ele tem sétima menor. Então, ficou. Sétima, fundamental. É, ó. Terça e quinta diminuta. É o B. O que que eu preciso fazer? Apenas repetir. Dá contra o C. Contra o V. A quinta sempre é com o mindinho. A tônica é sempre com esse dedo. A sétima é sempre com esse. E a terça também. Então, quais são as notas que se toca com esse? A sétima. E a terça. Quem que vai tocar com os outros? A fundamental com esse. E a quinta com esse. Aí, tá vendo o que eu fiz? Coloquei o dedo errado. Errei o negócio. Tem que ser esse dedo aqui, ó. Se eu colocar aqui, vai dar errado. Tem que treinar uma coisa, às vezes, que é sem lógica e errada, pelo trecho que você está. Que nem aqui, ó. Tô tocando a quinta, a terça e a tônica. A tônica tem que ser com esse. Dá vontade de tocar com esse, mas daí vai dar errado. Aqui tem que ser com esse, porque a gente sabe que vem pra cá. Tá bom? Quais foram as notas? Si, ré, fá e lá. Então, se eu tenho um ré aqui, fá, lá e si, ó. Terça, quinta diminuta, sétima, fundamental. Terça, quinta diminuta, sétima, fundamental. Sétima, fundamental. Terça, quinta diminuta, sétima. Tá legal? Então a gente viu todos os arpejos do campo harmônico. Não vimos ainda os acordes menor com sétima maior. Não vimos os diminutos, os aumentados. A gente ainda não viu eles. Vamos se ater, por enquanto, apenas esses do campo harmônico. Por enquanto, pra fazer esse ampeamento. Então é um ampeamento bem difícil de fazer. Eu vou tocar aqui todos eles, em todas as regiões, apenas uma vez. Só pra você ver como é que eu estudo isso. E como é que você deve estudar. Então, grau 1 do campo harmônico. Terça, quinta, sétima, tônica. Terça, quinta, sétima, tônica. Vamos pro dois. Vamos pro três. Quatro. É isso. Vamos pro próximo, que é o sol. A, B, A, B, A, B. A, B, A, B, A, B, A. A, B, A, B. Que teria um B. Vamos pro próximo, que é o Lá. A, B, A, B. B, A, B, A. A, B, A, B. Então. E o C. Fazer aqui também. É isso. Espero ter ajudado. Valeu por ter ficado até o final. Esses são os Proto Shapes. É um jeito de você aprender todos os arpejos com A, B e ficar clonando isso. Tá bom? Espero ter ajudado. Valeu. E até uma próxima.